Fala aí galera, beleza? Bom, começando mais um vídeo aqui no canal E nesse vídeo rapaziada, estou aqui já com o frame do vídeo Necessário Pra vocês entenderem O que eu quero mostrar pra vocês, então Pescaria de tarrafa, né? Tem muita gente que tá conversando e tal Consciente, pegando um peixinho que outro E já sabe tarrafiar Consegue arremessar perto e tal Mas nesse vídeo aqui eu vou dar uma dica Pra vocês arremessarem mais longe E ela cair aberta igual Eu já fiz um vídeo há uns 3 anos atrás Ensinando a tarrafiar passo a passo Vou deixar o link na descrição Vale a pena pra você que quer aprender mesmo O vídeo é muito bom e realmente dá pra aprender Não é, Lorota? Pra arremessar mais longe, não tem muito mistério Você vai ter que treinar um pouco, né? Mas o que acontece? Quando a gente taca a tarrafa pra abrir toda Ela cai normalmente um pouco perto Não cai tão longe Porque tem que fazer o movimento com o braço maior Assim, tipo, fazer o distribuimento da malha, sei lá Maior Aí ela abre toda bem na tua frente Bem mais fácil Porém, quando a gente quer um arremesso mais longo Se a gente faz isso A tarrafa perde a força Ela não vai ter a força necessária pra ir lá longe Então, o que tem que fazer? Tem que tacar a fusel Tem que fazer um giro E largar a tarrafa Sem ruim Vai cair fechada a primeira vez? Vai Mas com o treino você consegue E tem uma dicasinha leve aí também Dá uma olhada no vídeo quando eu arremesso Vocês podem ver que ela vai bem longe Tipo assim, vai quase do outro lado do rio Esse rio aí é largo Sei lá, foi uns 15 metros Tipo, bem longe mesmo Porém, ela não abriu toda Tu viu que ela ficou meia torta Não abriu toda Ela abriu meia, né Mas abriu já O suficiente pra um arremesso longo Se tacasse aqui logo no meu pé Aqui, ela ia abrir toda toda Reparem no movimento que eu faço Tem que dar uma gingada Tem que ter uma gingadinha ali E dar um giro Dar esse girinho aí A tarrafa, ela meio que Pega uma força inicial muito Forte E faz com que ela vá longe Então é interessante você dar esse giro Assim, pra ela pegar bastante impulso E tacar ela um pouco pra cima Ela vai voando aberta já E cai na água Se você tacar ela muito baixa Ela não vai tão longe Porque rapidinho ela vai começar a encostar na água Então tem que tacar ela pra cima Falando de casinhas básicas aí Outro detalhe Além desse giro Se você reparar na minha mão Fica um chumbo preso no dedo Né Então esse chumbo aí É a última parte que você vai soltar Isso eu explico lá no vídeo Que eu vou deixar na descrição Que eu faço passo a passo Então esse chumbo Quando você arremessa pra tacar longe É a mesma coisa Você pum Dala a paulada Vai pra tarrafa ir lá longe Só que o chumbo que tá na tua mão Tu meio que dá um tapinha nele Tipo um pouquinho pra trás Pra ele Enquanto a tarrafa tá voando Ela vai se arrumando E se formando No ar e cai aberto Parece meio complicado Mas na real não é É só analisar bem o movimento Soltar por último O chumbo que tá na mão E a prática Não tem muito mistério Rapaziada Então espero que vocês entendam Vou deixar mais umas vezes Rolando a imagem aí Do arremesso Pra vocês analisarem legal Não foi um dos meus melhores arremessos Mas com a minha atenção Foi bem longe Vou deixar acho que na descrição Também alguns links De outros vídeos aí De tarrafa e tal Pra quem gosta Eu sei que tem bastante gente que gosta Tem gente que não gosta Mas enfim Cada um Cada um né Eu não mato peixe pra caralho Pessoal de tarrafa Então Eu tô tranquilo Então é isso aí rapaziada Muito obrigado por ter assistido Espero que vocês tenham compreendido as dicas Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço Falou